As abordagens da Polícia Civil aconteceram no fim da tarde de ontem em dois estabelecimentos, um de vistorias do DETRAN, as margens da BR-116 em Teoflotone e outro de estamparia de placa veicular no centro da cidade. A ação foi coordenada pelo delegado de trânsito da cidade, Dr. Robert Levi, que concedeu entrevista à imprensa e explicou o porquê da averiguação. Nós apuramos uma denúncia anônima em que uma empresa de vistoria daqui de Teoflotone, uma empresa credenciada, ela estaria obrigando os seus clientes, as pessoas que procuravam eles para fazer o serviço de vistoria veicular ou para transferência de propriedade ou para emplacamento de veículo zero quilômetro, eles estavam obrigando que esses clientes que se encontravam nessa empresa de vistoria fossem obrigados a contratar a placa alfanumérica com eles. Nesse caso, quando não havia a necessidade da troca da placa, eles exigiam isso? Também, a gravidade está tanto quando eles exigem a troca, mesmo a troca não sendo devida, como quando eles oferecem o serviço de emplacamento de veículo zero quilômetro. Ok, o que tem aí? Vamos lá. O governo do estado de Minas Gerais tirou as vistorias da sede da polícia civil e terceirizaram essas empresas o serviço de vistoria. Essas empresas de vistoria, tivemos denúncias que elas estavam trabalhando como se fossem despachantes. Então, esse serviço de emplacamento, veja bem, o que o governo de Minas autorizou é que essas empresas fizessem apenas a vistoria. A parte de emplacamento não compete a elas. Essa parte de emplacamento, se o proprietário do veículo não quiser fazer ele mesmo, ele vai contratar um despachante. Essas empresas jamais podem funcionar como despachantes. Eles não podem fazer processos de transferência de propriedade. Eles não podem fazer placas. E é justamente isso que está ocorrendo. No caso dessa empresa que nós fomos hoje apurar a denúncia, ela não só obrigou a feitura de placas Mercosul, como ela ofereceu o serviço de emplacamento. Quando ela, na transferência de um veículo que não é zero quilômetro, obriga o cliente a trocar a placa, ela está cometendo crime de inserção de dados falsos no sistema, ela está cometendo crime de concussão, e talvez nós vamos apurar também corrupção. Lembrando que essa prática de uma empresa de vistoria agir como se despachante fosse, leva ao descredenciamento da empresa. Doutor, no momento em que vocês chegaram nessa empresa para fazer essa vistoria, havia uma pessoa que estava lá, que é um cliente, e ele foi, inclusive, perguntado, questionado, algumas coisas, porque parece que ele foi um dos casos em que ele teria sido obrigado a trocar a placa. O que foi constatado na situação dele? O carro dele, por exemplo, o senhor esteve lá, precisava trocar a placa? Os nossos vistoriadores, eles fizeram, eles olharam, eles apuraram aquela placa alfanumérica, e eles chegaram à conclusão que a placa estava em perfeito estado, que não havia necessidade de troca. É interessante também que em Loco isso vai ser traduzido aos autos, eu vou perguntar para essa vítima, vou perguntar para essa vítima, se ele queria a troca da placa, e parece que não, lá em Loco a vítima virou e falou, olha, eu não pedi, eu não queria a troca de placa, mas a minha vistoria não iria passar se eu não comprasse a placa Mercosul. Então isso vai ser apurado, e aí nós estamos diante do crime de concursão. Pois é, mas os representantes da empresa naquele momento, eles chegaram a falar que a vítima, no caso que o senhor está citando aí, o dono do carro, ele teria solicitado a placa? E aí houve a negativa? Eles gaguejaram muito, eles não conseguiram responder, entendeu? E nós só vamos saber agora na feitura do flagrante que nós vamos realizar aqui. É interessante que, ao apurarmos essa denúncia, a gente conseguiu chegar exatamente no momento que uma placa estava sendo colocada, e após o serviço de busca realizado pela Polícia Civil, foram encontradas mais duas placas de motocicleta. Bom, depois desse local de vistoria, vocês foram até uma estamparia, que é o local onde as placas são confeccionadas. Qual que é a situação envolvendo esse segundo estabelecimento? Aí nós vamos apurar se nós estamos diante até mesmo de uma organização criminosa, né? Porque a gente tem que saber a participação de todos os envolvidos, porque uma estampadora de placa, ela também passa por um crivo do próprio Detran. Então, por exemplo, quem compra uma placa alfanumérica, ela tem que ir, ela tem que fornecer os seus dados para sair a nota fiscal. Na hora que a pessoa vai lá pegar a placa, é exigido, é tirada uma fotografia do rosto daquela pessoa, passa a impressão digital. Então, a estampadora não pode entregar para qualquer pessoa, ela pode entregar para o proprietário do veículo ou para algum procurador. Se uma pessoa está agindo como se fosse despachante, isso é vedado. E no caso, tudo indica que os vistoriadores dessa empresa credenciada, quem estavam indo, retirar essa placa lá. Tudo indica que a impressão digital, a fotografia, pertencem a esses vistoriadores. Nós tivemos uma empresa alvo dessa averiguação. O senhor tem conhecimento se outras empresas dentro de Teoflotone que são credenciadas a essa vistoria, tem alguma denúncia, tem alguma informação? Veja bem, essa empresa foi a que chegou mais informações que coisas ilícitas, práticas ilícitas estavam ocorrendo dentro dela. Mas, estão chegando informações que outras empresas não estão agindo de acordo. Tudo será averiguado. A Polícia Civil está lá a Polícia Civil vai averiguar, vai apurar e, se for o caso, vai descrendenciar todas essas que fazem práticas ilícitas, tanto administrativas como penais. Se o cliente, o proprietário do carro, ele já passou por uma situação como essa, ele deve procurar a Polícia Civil, mesmo que a placa dele já tenha sido trocada, que houve essa exigência de forma irregular? Com certeza. A Polícia Civil precisa saber os crimes que estão ocorrendo. a Polícia Civil está do lado da sociedade, ela está ali para apoiar a sociedade. Os colaboradores das duas empresas alvos da averiguação foram conduzidos para esclarecimentos na delegacia. A equipe de reportagem ofereceu a eles o espaço para que pudessem se pronunciar em nome dos estabelecimentos. Entretanto, nenhum deles quis conceder entrevista. As investigações da Polícia Civil estão em andamento e, como disse o delegado de trânsito, mais empresas podem ser alvos das abordagens nas próximas horas. Doutor Robert disse que, no primeiro caso, já tem suspeitas de como as ações estariam acontecendo. Não comissão, eles estavam pedindo um preço mesmo para confeccionar a placa. Eles ganhavam para fazer o pedido. Eles funcionavam como se fosse despachante. Você vai, você procura um despachante e pergunta, ô despachante, quanto que custa uma placa nova? Eu quero tocar a minha placa. Vamos colocar assim. Vamos supor o despachante falar 500 reais que incluiria, estou supondo, gente, não estou dando valores exatos, não, que cobriria tanto o valor da placa como o valor do serviço do despachante. É isso que esses vistoriadores da empresa credenciada estavam fazendo. Só tem que, qual que é o problema? Primeiro, a ECV não pode oferecer esse tipo de serviço que gera discredenciamento dela. Está na resolução do DETRAN. Outra coisa, quando você exige uma vantagem para fazer a prática de um ato que não é devido, você respondendo como servidor do Estado e aí eles vão responder de acordo com o artigo 327 do Código Penal, embora eles não sejam servidor do Estado, eles estavam funcionando como servidores do Estado. Eles estavam funcionando dessa forma. Então, eles respondem também pelo crime de concussão, porque eles não poderiam oferecer esse tipo de serviço para eles é ilícito. tudo.